Você quer me conhecer? Quer saber de mim? Não consegue entender O que sou, enfim Vou agora te dizer Seja como for Sou o que você quiser Sempre com amor Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Você tenta se enganar Diz que não me quer Mas não pode me esquecer Faço o que fizer Deixe quem quiser falar Eu estou aqui Vem correndo me buscar Vem me seducir Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Você tenta se enganar Diz quem não me quer Mas não pode me esquecer Faço o que fizer Deixe quem quiser falar Eu estou aqui Vem correndo Vem correndo me buscar Vem me seducir Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Sou assim Sou assim Que você quer Estar em mim Sou assim E é isso aí Esse é o meu recado Eu sou assim É gatinho Vamos nessa Tá? Vem Vem chorar na rampa Eu e você You and me É Eu sou a gatinha Eu sou a gata Miau Miau Tá? Sou assim Kiss Sou assim O que você quer Estar em mim Concei Cancei Ad다면 Que isso Ass militar Não sei Sua Não sei Sua 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 Sa O que você quer Estar em mim Vai Sua ar Só assim, só assim, que você quer estar em mim Só assim, só assim, que você quer estar em mim